Mês de março é o mês da mulher aqui na Dois Irmãos Tapeçaria. São centenas de opções para você renovar seu ambiente, seja ele interno ou externo. A sua casa merece tudo o que a Dois Irmãos Tapeçaria oferece. Para o mês da mulher, tem essa linda capa de cadeira de várias cores e estampas para a sua sala de jantar ficar de cara nova, por apenas R$ 21,00 cada. E em março também tem o dia do DJ aqui na Dois Irmãos Tapeçaria. São tecidos tensionados e piso quadriculado para a pista de dança ficar completa. E neste mês, os tapetes à pronta entrega da São Carlos tem 10% de desconto se você disser que viu no programa Dicas Mulher. Tem também a nova coleção de tecidos Belize Licenciado, com temas infantis e vários personagens. E a nova coleção de tecidos Veneza Karsten, para estofados e decoração de parede. A Dois Irmãos Tapeçaria te espera recheada de novidades. Porque a sua casa merece. Vem pra cá.